Bom dia, Lili Correia, bom dia, você que se liga na Líder FM 104.9, hoje nós estamos aqui na praça Pedro Manweiler, praça da Prefeitura de Pontaporã, Lili Correia, para trazer as informações que vão acontecer de oficial no Carnaval de Pontaporã. E oficial, oficialmente, as crianças de até 10 anos poderão desfrutar de uma atividade saudável durante o período do Carnaval em Pontaporã, a exemplo do que aconteceu em 2017 e 2018. A Prefeitura liberou o Parque dos Hervais para que as crianças possam brincar a Guerra d'Água, que é uma festa tradicional carnavalesca aqui no município de Pontaporã, Lili Correia. O Carna Kids, festa infantil, será realizada nos dias 3, domingo e 5 de março, na terça-feira, de Carnaval, no período das 14 às 18 horas e vai haver monitores para que não tenha nenhum tipo de problema, monitores para acompanhar as crianças, garantindo assim a segurança aos foliões mirins. A festa será apenas para crianças até 10 anos, então acompanhado dos pais, crianças até 10 anos poderão participar do Carna Kids. Aquelas acima dos 10 anos poderão participar da tradicional Guerra d'Água Correia nos mesmos horários, só que naquela área delimitada ali na Avenida Brasil, entre as ruas Guia Lopes e a rua Tiradentes, Lili Correia. E além dessa festa carnavalesca para as crianças, a equipe do Parque dos Hervais, responsável pelo evento, vai promover várias atividades esportivas e culturais, envolvendo aí os pais dos foliões mirins, bem como todos aqueles que frequentam o parque, que estarão frequentando o parque nos dias de Carnaval, Lili Correia. Também estão previstos aulões, como atividades físicas e esportivas, ministrados por profissionais especializados. Serão realizados caminhadas, exercícios físicos e funcionais, orientados gratuitamente pela equipe que estará lá no Parque dos Hervais. O Parque dos Hervais se tornou o ponto de encontro das famílias franteriças já há muito tempo, desde a sua inauguração e recebe pessoas do Brasil e do Paraguai que buscam atividades físicas e culturais. A equipe abriu espaço para que as academias de ginástica e grupos culturais utilizem a estrutura do local para oferecer espetáculos e eventos gratuitamente à população. Nesses dias também acontece a sequência do verão no parque, que tem feito a alegria de muita gente. culturalmente é uma grande festa, o verão no parque e aí complementando com o Carnaquires que vai ser realizado nesses dias de Carnaval, no domingo do Carnaval e na terça-feira. E Lili Correia, vamos às vagas na casa do trabalhador, tem vaga para um atendente de farmácia, um operador de motosserra, uma empregada doméstica, vaga para um faturista, um faxineiro, um inspetor de alunos, essa vaga para portador de necessidades especiais, um instalador de insufilme, um instalador de acessórios, três motoristas carreteiros, um motorista categoria C, um mecânico de caminhões, um professor de inglês, dez promotores de venda, Lili Correia, além de um técnico em refrigeração. A casa do trabalhador, Lili Correia, fica aqui, localizada aqui perto da praça, aqui em frente à Praça Pedro Manweiler, aqui na Prefeitura de Ponta Porá. O endereço é a Rua 7 de Setembro, número 551, o telefone é o 3431 1213. São essas as informações, Lili Correia, nós voltaremos se Deus quiser amanhã com mais informações aqui do Passo Municipal.